Oi, gente! Ai, me deu a covelada. Faz tanto tempo que a gente não grava. Tô forte, meu filho, ó. Nossa, você tá um troglodita no sono, né? Esse é o canal, por isso que ele não vai. Porque eu fico morto, da oi da noite eu tô morto. Aí ela, não grava, não grava, não grava. Ela chega arrumada das gravações dela, aí eu todo lascado. Regata, cabelo molhado, bigode. Ah, ele quer confete, joga. Ombro machucado. Aí ela, vamos gravar. Vamos gravar. Aí tem que falar baixo que as crianças estão dormindo, porque é tarde. É tarde mesmo, quase meia-noite. Mas assim, se não for assim, esse canal não sai. Não, ela é desorganizada. DR, na volta do canal. Chega em casa às quatro pra gente gravar. Quero assistir, agora? Sete. Olha aí. Seis e meia. No próximo eu tô com... Com mais brilho. Ela aproveita que ela tá maquiada, ela me obriga a gravar. Não que eu não queira gravar pra vocês. Mas, nossa, tô me sentindo um bosta. Vamos aproveitar que você tá assim? Vamos. Para. Eu tô fanho. Por que eu fiquei fanho? O que tem a lapela pra puxar o catarro. Como vocês sabem, o meu troglo... Queria contar pra vocês que esse é o apelido dele. Troglo. O que isso significa? Troglodita. Um troglodita. Sim, mas o que que é? É o homem das cavernas. É o homem das cavernas. Então, será que eu tô falando errado? Pra mim, troglodita é tipo assim, alguém muito grande, entendeu? Ué, mas esse cara, você acha que ele é pequeno com essa cara aqui? Tô no cabeludo. Troglo. Agita. Agita, escavação arqueológica. Eu adoro as manchetes de notícia. É igual, saiu notícia minha em todo lugar. Eu postei uma foto na academia com o trapézio enorme. Web entra em alvoroço. Aí colocaram foto do casamento. E foto atual. Onde eu parecia um irmão seu, sei lá. Amor, você sempre foi lindo. Não, não, não. Mas eu parecia uma criança. Filho. No casamento eu parecia uma criança. Filho? Eu não ia falar isso. Tô brincando. Senão eu ia aparecer um carro velho. Tcharam! Aqui está o terno do casamento. Aí a gente resolveu... Ah, a camisa não vai nem entrar. Nossa, desde o casamento você não abre. Ah, mas ele é bonito, hein? Ele é maravilhoso. Esse terno é maravilhoso. Acho que é o terno mais lindo que eu já vi na vida. E a cor é sensacional. Isso aí dá em mim. Mas quanto eu pesava? Nossa, eu posso usar o coletinho que tá super na moda. Não é possível. Ai, amor, eu tava com ontem. Vamos fazer a troca. Você usa meu terno e eu uso suas roupas de grávida, que cabem em mim. Eu não tô achando legal essa ideia, não. Eu juro. Deixa eu ver. Ah, mas atrás eu... Olha o tamanho da calça. Olha como ela é fina. Não passa na bunda mais. Ah, mentira, mentira. Na vida. Mentira, gatinho. Serve em mim, véi. Juro. Juro que dá. Gente, nós temos um problema. O terno dele não fecha em mim. Vida não fecha? Tá, esse aqui não vai. Não, mas eu não fechei até aqui, né? Claro que fechou, cara. Não, 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 não. Não, não vai caber nada. Eu tô muito em choque. Vai amagrecer. Esse vai ficar certinho. Aí, ó. Ganhou um look. Esse ficou bom. Não, mas aqui tem que arrumar, né? Não, é assim mesmo. Tá na moda, Uber. Coisa de vagabundo que não tem coragem de costurar as roupas. Fala a verdade. Era criar moda porque ele não quis levar no alfaiate. Não, eu vou me lá no espelho, pera aí. Meu Deus, é maravilhoso. Tá exatamente do meu tamanho. Já era. Meu Deus. Não tem como. Não cabe. Não vai. Se você rasgar meu terno. Calma, me ajuda aí. Não vai. Põe aí pra cima. Moça. Travou, travou. Me ajuda, me ajuda. Põe pra cima, pra cima. Não vai. Vai, lógico que vai. Não vai, vai rasgar. Não vai, volta, volta, volta. Eu quero pôr aqui em cima. Não, não vai. É o meu terninho. Virou meu agora, não vai rasgar. Tira dos dois lados. Tira, tira. É a claustrofobia. Para. Puxa a mão, a mão. Para. A mão. Olha isso aí. Meu Deus. Eu tenho claustrofobia. Só que a minha é muito específica. Se travar a mão, me ataca. Se não, eu tô de boa. Olha essa bundinha. Olha isso aqui. É muito pequena. Não passa o pé. O pé cresceu? Que, como assim? Não, não, não. Aí não tem explicação. Você vê que na gravidez cresce o pé também? Sim, mas não tô grávida. Eu não tô entendendo mais nada. Quem era esse cara? Vai, vou forçar aqui. Ai, não. Entrou. Aí, ó. Ficou boa. Não vai. Tá dando suadeira. Eu não tô conseguindo olhar essa alma. Isso é um terno hoje. Nossa, a bundinha. Agora murchou. Botou, murchou. As canelas. Você suou a calça. Suei. Eu tô suando. Roupa apertada me dá. Hoje eu não consigo. Eu só usava roupa apertada. Hoje é só oversized. Porque eu sou vagabundo. Eu não gosto de dar alfaiataria. Deixa eu botar. Gente. Vocês não estão entendendo. Deixa eu ver a bunda. Ficou certinho. A câmera não. Para. Olha aqui, vida. Tá uma delícia. Vou dar na sua orelha. Para. Eu tô chocada. Também? Olha o tamanho. A calça tá pequena. Ô, vida. Você usava 38. Hoje eu tô usando 48. 48? Olha aqui. Eu não consigo nem sentar direito. Tá apertada. Meu Deus. Eu tô assim. Colete servo. Tem que fechar. Nossa. Agora eu quero ver pra tirar. Eu rasgo ela? Não. Então me ajuda. Porque eu não consigo mais mesmo. Não, calma. Puta aqui. Calma, calma. Tira de calma. Eita. Tira por baixo. Por baixo. Por baixo. Puxa por baixo aqui. Sobe ela. Isso. Calma. Ai, 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 ai. Olha. Olha. Eu falo. Não é mentira. Me deu arrepio. Nossa, esse aqui é feio, não? Parecia mais bonito na foto. Nossa, vida. É bem bonita. É que sozinha ela não tá valorizando. Não, mas é porque ela tem uma textura, ó. Ah, essa aqui nem adianta. Mas eu vou usar também. Não, não vai botar. Vou tentar, mas... Claro que não, vida. Vai estragar. Já tá bonitinho isso aqui. Já viu. Eu vou ver só. Eu quero usar. Eita. Vem, põe. Ai, não... Ó. Vou ter que ajudar, tá vendo? Eu quero ir no meu limite. Eu virei aqueles bonecos de mecânico que apontam. Arruma o seu carro aqui, ó. Eu não consigo. Você inventa, te falei. Puxa pela ponta. Meu pai, Celeste. Tô passando mal. Não, e eu tô em choque que essa calça azul tá apertada. Não tô conseguindo sentar direito. Ah, eu achei uma foto do... Lá de Punta Cana, que eu me pesei. Eu tava com 78 quilos em Punta Cana. 78 quilos? Sim, vou pôr a foto aí. Mas eu não treinava ainda, né? Não. Treinava, sim. Começou comigo. Então, eu já achava que eu tava forte, então. Não, mas eu era muito magro. Meu Deus do céu. Esquisito. Mas você é lindo, desde quando eu te vi. Aí não, né? É, então. Nossa, é essas horas que eu vejo que eu sou legal mesmo. Você vê que eu te amo. Não, e que eu sou legal, porque conquistei você com aquela lata. Te amo. Te amo. É isso, gente. Tô passando mal. Tô olhando uma espinha aqui, ó. A mulher de vocês também é assim? Ah, mas ó, já vai dar também. Não, eu não tô indo com a unha. A espinha tá aqui, ó. Ela vem daqui, assim, ó. Apertando tudo ainda, em volta, assim, ó. Ah, não tá estourando. Tá apertando só a pele. A espinha já dobrou. Tá aqui em cima. Saiu, agora saiu. 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 E aí? Manda, eu calafrio de novo, do nada. Eu vou fazer um vídeo. Eu tô anotando tudo que ela faz. Tudo que ela faz pra ver se vocês se identificam. Porque eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pede coisa sem explicar nada. Pega o negócio lá. Tá em cima dali. Muita. Tem muita coisa. Voltamos, né, amor? Para, meu. Não, não bota essa responsa. Ô, vida, que vontade é essa, meu? Pelo amor de Deus. Meia-noite. Para. Não, mas ela tá virando eu. Ela tá dormindo tarde, tá usando minhas roupas. E eu que tô virando responsável. Dono de casa, dorme cedo. Gente, tá velho. Nossa, meus cabelos estão ficando brancos. Você viu, né? Mas aí você vai pintar, né? Eu pinto. Oxi. Voltamos. Qual vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar? Sei lá. Só não seja meia-noite. Pode ser qualquer um, mas põe na agenda. Aí, aí, quando ela volta, ela me culpa aqui no canal. Toda vez que ela volta. Ah, não voltamos por conta dele, por conta dele. Mas é, gente. Ele faz com uma vontade. Não, não, não. É você que não se organiza. Vai estar aqui, ó. Amanhã. Agora. Aí vai tomar banho, vai dormir tarde. Aí amanhã de manhã. Ai, tô acabado. Aí eu tenho que ficar ouvindo isso o dia inteiro. Ai, tô cansada. Se inscreve aí. Deixa o like. Não me irrita. Ô, gente. Ajuda. Olha aqui. Olha como é que fala com o público. Parece um primo. Essa é a minha relação com eles. Escuta aqui, gente. Me ajuda. Vamos assim, ó. Bater recorde de like. Porque aí a gente volta. Fala com você, amor. Eu tô cansado. Você é simpático. Eu sou, mas eu sou verdadeiro. E, ai, a gente tem que gravar com o Caio. Porque o Caio nunca apareceu aqui, né? Só no vídeo do batizado. Mas ele tem que aparecer pra vocês verem a relação dele com a Bia. Enfim. E a Bia já tá gigante. Vocês vão ver o quanto que ela causa nas gravações. Era pra ela participar. Só que tá dormindo, né? Certa ela. Tchau, gente. Tchau. Vou dormir. Não vai dormir nada. Vai organizar tudo isso aqui. Eu não quero nem fazer de nada. Eu não vou. Não vou arrumar nada. Vai organizar tudo. Olha. Não tô aguentando levantar. Gente. Tchau. Boa noite. O Inter, que dia? Amanhã.